Bom, pessoal, encerramos agora a audiência pública aqui, sobre o servidor público de Goiânia, agradecer ao Sinterbo, ao Sinti Saúde, ao Sinti Clevo, a presença aqui da Secretaria de Finanças, todos que participaram. Nosso ponto central é inadmissível que a Prefeitura não envie um projeto de lei da data base para resolver conforme já foi negociado e outros assuntos. Então, senhoras e senhores, nós vamos seguir adiante cobrando o direito do servidor público.